Olá, pessoas! E aí, tudo em paz? Massa! Aqui é Carlinhos Veiga com mais um tutorial rapidíssimo da série Ritmo, certo? Nessa série aqui, a gente faz somente uma leitura rítmica. É para ouvir de você curtinho mesmo, para você que vai fazer uma prova que esteja em cima da semana, na semana, para dar uma revisada. Coisa bem simples ao começo, mas a gente vai avançando na dificuldade. Bom, vamos lá. Com o passo quaternário, vou marcar um tempo aqui, fazer duas vezes, uma seguindo com o mouse e a outra marcando uma pulsação aqui. 1, 2, 3, 4... E aí ele termina, certo? Vou tirar o mouse agora e vou seguir aqui instalando o dedo. 1, 2, 3, 4... Certo? Bem tranquilo. Bom, se você teve dúvida nisso aqui, recomendo assistir os vídeos. Solfejo 18 elementos rítmicos, solfejo 19 símbolos rítmicos. E tem muitos outros dessa série Ritmo, onde você vai poder praticar com elementos mais simples. Beleza? Maravilha! Aqui foi Carlinhos Veiga com mais um tutorial da série Ritmo. Tutoriaisemusica.wordpress.com Não para de ouvir nem para de pensar. Valeu!